Música Com a chegada do Dia das Crianças, muitas ações estão surgindo para comemorar o 12 de outubro. Uma delas é a iniciativa do chefe de cozinha Sérgio Melo, um brasiliense que reside em Natal desde 2008, que por seis anos trabalhou em restaurantes de Ponta Negra e resolveu homenagear as crianças do bairro com um churrasco solidário. Sérgio, por que Ponta Negra? Bom, o primeiro bairro que eu, quando eu cheguei em Natal, em 2008, o primeiro bairro que eu vim morar foi aqui, a Vila de Ponta Negra. Então, diante desse projeto que a gente já tinha em mente há algum tempo em fazer e não foi possível ser feito em função da pandemia, em função de vários outros fatores, esse ano a gente decidiu fazer e queremos fazer agora, no dia 12 de outubro, dia da criança, um churrasco com tudo que tem de melhor, como brinquedos, doação de roupas, de brinquedos, de alimentos, para as crianças aqui de Ponta Negra, da Vila de Ponta Negra. E como vai funcionar? O que é esse churrasco solidário? Esse churrasco solidário seria, a ideia era um churrasco, é um churrasco para a comunidade, para as crianças, né, trazer um dia de, não só de doação de brindes e tal, a gente pensou, não, por que não fazer um churrasco igual a gente faz para a sociedade, né, de Natal, para as empresas, então a gente quer fazer o mesmo padrão para as crianças de Ponta Negra. Estamos aceitando doações, né, de brinquedos, roupas, picolés, doces, estamos aceitando também doação em espécie, né, em pics, né, para que seja tudo isso convertido para o dia das crianças em benefício delas, né, em benefício do dia, né. E quem vai realizar esse churrasco é somente você ou tem mais pessoas envolvidas no projeto? Alguns colaboradores, né, algumas pessoas que se mobilizaram pela ação, né, pela ação social, tiveram interesse em ajudar, mas em boa parte é do pessoal da minha empresa, do pessoal dos meus amigos, né, algumas pessoas que conhecem, que nos conhecem, que se propuseram a participar do evento, né. Eu queria que você agora fizesse um convite às pessoas, aos colaboradores e até mesmo às crianças de Ponta Negra para participar. Sim, estão todas as crianças de Ponta Negra, especificamente da Vila de Ponta Negra, né, que quiserem participar, venham para o Campo do Botafogo, não às 11 horas pela manhã, que vai ter atividades, brincadeiras, jogos, né, é um dia festivo, um dia de alegria e às 11 horas será servido um churrasco para todas as crianças. E estamos aceitando também a colaboração, quem quiser doar, nós temos a equipe que vai na casa buscar, quem quiser fazer qualquer tipo de doação, de brinquedos, de roupas, de picolés, refrigerantes, o que a pessoa quiser doar, ou em espécie também, nós temos o Pix, que a pessoa pode nos procurar para poder fazer a doação. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui e sucesso nesse seu projeto. Com certeza, em cada ano será em um bairro diferente, em Natal. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara. Música 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 Música